Agora vem aí esse quadro sucesso em todo o Brasil Começou com o Carroça de Pio, com o Doutor Ni, também com a mamãe Com o LeCurve e agora vai para o Zolvink Vamos ver quem está aqui, alô! Alô! Quem fala? É Deco Deco! Palmas para Deco! Mamãe, Deco criado com leite de joventa preta e preado e balseiro assado mamãe Deco, tudo joinha, joinha, joinha Tudo joinha Está preparado para participar do quadro? Demorou Estudou muito! A pessoa que passou agora três dias direto só no Google Repita Google, Carroça Google Hein? Google Muito bem, Google Fecha de pronúncia britânica, Deco É Lindo Atenção, você que está mais por fora tem o dedão de franciscano Preste atenção, é isso, jogando! Cadeira elétrica Cadeira elétrica É fácil, Deco, é sobre o tema, sobre a cachorra Lesse, que era da raça Collis Você lembra daquela minissérie de Lesse? É Muito bem, primeira pergunta É verdade que em uma das filmagens foi interrompida por conta que Lesse ficou engatada com o gato guerreiro do rime, hein? É verdade E é verdade que depois desse engatamento o gato guerreiro deixou de se chamar pacato? É verdade Muito bem, em que ano o Lesse pegou uma camada de carrapato? Mil seiscentos e cinquenta e cinco É certo, bicho do rimeiro Além de calazar, o que Lesse teve na infância? Lesse teve febre amarela Febre amarela, onde é? Febre amarela Em que maternidade Lesse deu à luz a primeira vez? Foi no Imipe Imipe, muito bem Olha Foi cesárea ou normal? Foi cesárea Qual o nome do abstreta que operou, Lesse? Rogéria Rogéria Atenção, para encerrar Lesse não teve leite Quem foi a ama de leite dos filhotes de Lesse? Vou dar uma dica Ela era cantora e era de Belém Papá de Belém O rapaz errou, ela já é uma da Calypso Lesse é nome de cachorro Era uma cachorra mesmo